Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma dica de operacional para vocês, para vocês aumentarem a sua certividade. Com opções binárias nós não precisamos de tendências longas, nós podemos trabalhar nas microtendências, você pode colocar o seu gráfico marcando aqui no 30, no 15 e fazer o suporte de resistência que aparece aqui, porque se o preço está localizado nessa região aqui, e aqui para trás aparece o suporte de resistência, você não precisa ir para lá, não precisa, não precisa, você tem tudo o que você precisa de informação aqui no gráfico, entendeu? Tudo o que você precisa para entrar nas operações estão aqui, você não precisa ir lá para trás. Só que os marqueteiros, os marqueteiros de curso, opções binárias não te contam isso aí, claro que não vão te contar, eles querem vender o curso. Então, se você se aplicar a entender o movimento nas microtendências, você vai longe, o que você tem que saber? Esporte, resistência, linhas de tendência de baixa, linhas de tendência de alta e reversão, aqui por exemplo, eu falo para vocês da short line, é isso. Então, você não precisa pegar aqui, ah, está em uma tendência de alta, está tudo bem, só que trabalhamos, opções binárias trabalham com micro-regiões. Ah, Cadu, mas eu já vi você fazer entradas aqui com, vendo o fundo lá atrás, o topo lá atrás, claro. Um exemplo aqui, ó, se eu chego num lugar aqui, por exemplo, se eu estivesse aqui e eu olho aqui para trás e eu não vejo nada, eu tenho que ir lá para trás e ver se tem uma coisa. Ah, aqui atrás tem um topo, legal. Agora, se eu chego aqui no gráfico, ele já me apresenta topos e fundos. Eu ponho aqui, ó, nos 30 aqui, ó, e aqui eu tenho meu topo, olha aqui, ó, olha, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho meu fundo, em V, eu tenho meu topo, que não é um topo maravilhoso, mas é um topo, e o preço brigando nessa região aqui. Aqui, a partir do momento que ele me mostra que não tem força de subida, pau, ainda passei aqui, ó, uma shot line, uma linha de tendência curta, para mostrar para vocês que é simples, porém precisa de muito estudo. Não é porque você viu eu fazendo isso aqui, nossa, que tranquilidade. É assim não, e esse 100% vai dar certo? Claro que não. Tem momentos aqui que saiu um evento do Euro, o NGD, por exemplo, e eu acabo, por um tique, por um pipete, eu acabo perdendo negociação. Eu quero que vocês entendam que existem momentos que é necessário você olhar de forma macro, gráfico. Para que que eu olhei de forma macro, gráfico aqui? Para ver que o preço está fazendo aquilo que eu gosto. Está fazendo um canal estreito, depois ele vai para o canal largo. Ou seja, ele está fazendo pullbacks aqui de alta, depois ele lateraliza. Tudo bem. Agora aqui ele está fazendo um canal de baixa novamente. Se eu quiser dar uma olhada para ver o movimento gráfico, né? Para ver se ele está no movimento que eu posso trabalhar as portas de resistência, ou no momento onde eu posso trabalhar o back, ótimo. Vi, vi. Olhei a tendência, então, olhei a tendência. Aqui a microtendência está jogando o preço para baixo, está jogando o preço para baixo. Ele está preso nessa região? Está preso nessa região. Coloquei aqui, ó. 30 minutos. Apareceu uma resistência? Apareceu. Preço chegou sem força? Chegou. Cara, eu estou passando aquilo que eu enxergo de opções binárias. Isso que eu faço em opções binárias, eu fazia no Forex de uma forma macro. O que eu estou mostrando, o que eu olho aqui, eu olhava, por exemplo, essa região aqui, ó. E, ó, um pimenta aqui, eu tinha que esperar esse toque aqui. Tinha que esperar todos os movimentos desse toque. Só que também era ganho, eu ia pegar toda essa queda aqui, valeu? Só que aqui, em opções, não precisa disso. Porque a gente ganha num movimento curto. Então, aqui, ó, eu já tenho meu topo e o fundo, vendo o que o preço está como. Como é que o preço está? Topos e fundos descendentes. Cara, topos e fundos descendentes, a favor da tendência, linha de short, reversão, acabou. Acabou. Ou seja, o que você precisa saber para tradar bem? Suporte e resistência. Linhas de tendência. E aqui são as linhas longas e curtas. E reversão. Você tem que ficar bom nisso aqui, cara. Tem que ficar bom nisso aqui. Ficou bom nisso aqui. Nas... Nas... Nas microtendências. Pronto. Testa isso. Vai na conta demo, testa o suporte e resistência que eu estou falando, testa a linha de tendência, testa a questão da reversão, as microtendências, e depois você me escreve aqui nos comentários, diz para mim o que você acha. Testa. 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 Até mais. Até mais. Te vejo no próximo trade e te vejo numa próxima aula. Fui. Testa. 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 Obrigado.